Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui e num cenário diferente, né? É gente, o assunto hoje é cozinha e nada melhor do que usar o próprio cenário da cozinha aí pra trazer as novidades pra vocês. Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha, é Facebook e Instagram, KDecor. Então acompanha lá gente, porque tudo que acontece do lado de cá, com certeza lá foi primeiro, tá bom? Então, sabe que eu tô mudando aqui um pouquinho da decoração da nossa cozinha, tô tirando um pouquinho daquele uou coloridão que tinha aqui. Não gente, eu não estou virando minimalista, não estou fazendo uma cozinha nórdica, nada disso gente. Eu estou apenas mudando um pouquinho o ambiente e vocês sabem que toda mudança a gente acaba querendo aí colocar algumas coisinhas novas e tal. Isso não quer dizer que pra você mudar sua casinha você tem que comprar coisa nova, hein? Dá pra reaproveitar muito bem, vocês vão ver aí no vídeo aí das mudanças, que eu tô reaproveitando bastante coisinhas que já tem aqui. Mas, ninguém é de ferro, né? Então gente, eu fiz umas comprinhas bem simples, só pra dar um pouquinho especial aí na nossa decoração. E hoje eu vim compartilhar com vocês, se você quer ver o que eu comprei aqui pra nossa cozinha nova, vem comigo! Música Bom, começando pela 25 de março, vocês sabem que eu amo a 25 de março, gente, eu não resisto. A toda vez que eu vou lá eu tenho que trazer alguma coisinha aí pra nossa casinha, ou alguma coisinha de cabelo, ou alguma coisinha de make. E dessa vez a escolhida da vez foi a casa, né gente? Porque a gente tem que escolher uma coisa ou outra. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. E é uma coisa que vocês estão me perguntando muito no Instagram. Agora eu vou revelar o grande segredo, que não tem segredo nenhum, a gente é só ir lá e comprar. Essa cesta maravilhida, gente, que eu comprei, rose gold. É muito difícil achar, ainda está muito difícil achar coisas assim, rose gold, quando você encontra, é um absurdo de caro. Já cheguei a encontrar cestas assim, gente, por quase 200 reais e, sinceramente, eu não dou. Eu acho caro, né? E aí eu comprei essa aqui na Minas Presente e eu paguei 35 ou 38 reais. Eu vou falar pra vocês mais ou menos aproximado, gente, porque não são compras bem recentes, são compras que eu vim acumulando aí pra mostrar pra vocês. Então é nessa faixa aí de 35 a 38 reais, então se você gostou, corre lá, porque eu creio que ainda deve ter, né? Então compra com sua casinha também, compartilha comigo lá no Instagram e fica tudo certo. Lá na Minas Presente também, gente, eu comprei esse porta papel toalha e eu só não me engano, gente, ele foi em média de quase 20 reais. 18, 16, uma coisa, não passou de 20 reais e ele é bem bonitinho, né? Tinha um outro assim que tinha o formato de uma estrela aqui, mas eu achei esse aqui mais simples, mais bonitinho. Então foram esses dois que eu comprei lá na Minas Presente. E aí eu dei uma passadinha super rápida lá na Matsumoto e eu comprei essa tábua de corte de bambu, gente, achei super legal. Eu tenho achado tábuas de corte bem carinhas e eu achei essa aqui bem bonita e muito barata, gente, foi 15 reais. E eu achei que valeu super a pena porque dá pra você usar tanto no uso do dia a dia, que eu acho que eu não vou ter coragem porque ela é muito bonita, ou dá pra você fazer, usar na sua decoração, usar nas suas mesas postas, enfim. Dá pra você fazer um monte de coisa por apenas 15 reais e eu não podia deixar de aproveitar, né? Foi também, gente, mas assim, né, eu ando meia passeadeirinha, sabe, ultimamente, mas acho que é porque, tipo, eu ando meio inspirada. E aí eu fui lá em São Miguel e aí eu dei uma passadinha no barracão porque eu também não resisto, né, gente, porque eu não sou de ferro. E aí fazia um tempão que eu não ia lá, eu falei, não, gente, eu tenho que passar lá porque eu vi um vídeo da Sabrina e eu me encantei pelas taças que ela mostrou. E, amiga, você me inspirou, tipo, eu fiquei com aquela vontadezinha, eu fui lá e comprei igual porque sou dessas, né? E eu te falei, você sabe, então, um beijo, sabe, você arrasa. E aí lá no barracão eu comprei esse porta-copos, porque vocês já viram lá no Instagram e se você não me acompanha, você não viu, então vai lá acompanhar. que eu comprei o escorredor de louça Rose Gold lá no... Ai, gente, esqueci o nome da loja. Eu vou deixar isso pra vocês, tá? E eu paguei 80 reais e depois eu achei ele por 50 reais na internet. Então não vou indicar, tá? Mas enfim, eu paguei 80 reais e aí depois eu achei mais barato e aí eu achei que ele é um pouco pequenininho, né, pra minha família, assim, de quatro pessoas, que suja a louça a todo momento. E eu achei esse suportezinho de colocar copo, ele foi R$29,90. Não achei barato e nem caro, gente, sinceramente, eu achei ele lindo. E eu acho que ele só foi, assim, carinho porque ele é Rose Gold, né? Eu quero ver quando essa moda acabar, o que nós vamos fazer, né? Eu, como amo spray, né, posso sprayar de qualquer coisa. Então, espero que não acabe porque é lindo, né? Lá também, gente, eu comprei esse jogo de conchas de bambu e tava em promoção porque eu acho que por conta do São João tava uma, tipo, uma banquinha, assim, sabe? Só de coisa, assim, de madeirinha. Eu vou aqui pra vocês verem. E eu confesso que eu não vou usar isso aqui, assim, com tanta facilidade que nem eu uso o de silicone. Mas a gente tava R$9,90, 10 reais. Então eu falei, não, eu vou aproveitar que mesmo que eu não use, ele vai ficar lindo aqui na nova decoração da cozinha. E assim, né, enfim, quem gosta de usar, é baratinho, R$10,00. Comprei também, gente, perto dessa banca que tinha esses negocinhos de bambu, tinha uma banca repleta, assim, desses utensílios de cozinha. E aí tinha muita coisa, tinha tanta coisa que você não conseguia dar conta de olhar. E aí tava tudo a R$2,99. Então aí eu peguei esse negocinho aqui, ó, que é de você cortar tomate. Então você vai, tá, porque até aqui na caixinha, ó, tá vendo? Você põe o tomatezinho, aperta e sai as fatiazinhas. Eu confesso que eu tô descrente, viu, gente, que esse negócio vai cortar o tomate. Mas foi R$2,99, vou testar e se não prestar eu conto pra vocês também, porque aqui não tem mentira, né? Comprei também nessa banca, gente, esse negócio aqui. Esse aqui eu tava querendo bastante e eu queria baratinho mesmo. Então, juntou o útil, o agradável, que é esse trocinho aqui de fazer chá. Tá vendo? Não. Nem seco. Ah, assim, você aperta ali, ó. Assim, ó. Aí você põe a ervinha aqui dentro, é a erva do chá, viu, gente? Põe aqui dentro e aí põe lá na sua canequinha, lá no fundo da canequinha. E aí depois você tira e aí não fica nada, não precisa coar, tudo limpinho. Depois você joga fora e logo seu negocinho foi R$2,99, gente. Achei muito legal, eu queria muito comprar isso. Lógico, eu queria um bonitinho de gatinho, que tem um gatinho penduradinho. Mas aquele lá é caro e eu não tinha dinheiro e também não tinha lá. Então, foi esse aqui. Vai fazer o chá do mesmo jeito, mas foi R$2,99. Lá também, gente, eu comprei essa fruteira. Aí vocês vão falar assim, você não comprou o cesto lá na Minas Presentes? Sim, gente, comprei aquele cesto com a intenção de colocar as frutas. Só que eu achei ele grande, né? Então pra encher aquilo ali de fruta, vai fruta, né? E eu achei esse aqui mais prático, mais aberto. Até pra pôr banana, eu acho que estraga menos. E aí aquele lá eu vou usar pra colocar cebola, batata, essas verduras que não vão na geladeira. Verdura? É verdura, né? Bom, não sei, esse aí que não vai na geladeira. E aí eu comprei essa aqui, essa também foi R$29,90. Eu achei o preço super ok. Primeiro por ser rose gold, né? Então são coisas super caras, então tava num preço bem legal. E fruteira é fruteira, né, gente? Então, R$29,90. Tinha bastante. Se você quiser comprar pra sua casinha, ainda tem lá. Comprei também, gente, esses dois negocinhos aqui, ó. Eu achei linda. Tipo uma garrafa meio arretrozinha. Não sei se tá dando pra ver, mas vocês vão ver em várias fotos aqui, né? Aqui não, lá no Instagram. Gente, hoje eu tô meio perdida, né? Mas se você quiser ver de pertinho, é só seguir lá no Instagram ou no Facebook que eu vou mostrar a foto de todos os detalhes pra vocês. E aí, ó, eu comprei essas duas garrafinhas aqui. Uma pra colocar vinagre e outra pra colocar azeite. E elas são, assim, esse dourado mais envelhecido. Porque eu tenho essas garrafinhas, ó. Oi? Tá vendo? Eu tinha comprado essas garrafinhas aqui faz tanto tempo. E aí eu coloquei uma etiquetinha aqui. Eu vou fazê-las de porta-tempero. Então, pra combinar, eu comprei as garrafinhas e vai ficar tudo muito lindo aqui na nossa cozinha nova. E pra finalizar, gente, as coisas do barracão, eu comprei essa bandeja aqui de bambu. Gente, eu tava namorando essa bandeja há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, mas eu confesso que eu estava sem coragem de pagar 35 reais nela. Sim, gente, eu não sou mão de voca, mas tem hora que... É difícil, né? 35 reais. Uma bandeja, vale a pena, né? Então aí eu comprei e meu marido falou, menina, leva. Toda vez que a gente vem aqui, você fica, ai, queria tanta essa bandeja e nunca leva. Então ele falou, leva. E aí, eu só precisava desse incentivo, tipo, leva. E eu levei na hora, nem questionei. Entendeu? E aí eu trouxe, ela é bem grandona, ó. Então dá pra, assim, dá pra montar um cutinho do café. Então fica a dica aí. Então eu vou compartilhar com vocês dicas do que eu quero fazer com essa bandeja. Cama pro seu marido. Então, enfim, dá pra você usar pra mil e uma coisas. E, no fim das contas, acabou valendo a pena. 35 reais, ela é de bambu, ela é linda e vai ficar um arraço. Então, gente, ó, zerou aí o barracão. Zerou não. Tem ainda as taças que foi o motivo pra eu ir lá, gente. Sim, a Sabrina compartilhou no vídeo dela que ela comprou taças e uma jarra maravilhosa. Só que a jarra não tinha mais. Falei, amiga, eu quero a jarra, mas ela também não achou mais nada na casa dela. Que são essas jarras aqui, gente. Que são... Eu acho que elas imitam, né? São parecidas com jarras... Com jarras, não. Taças, gente. Essas taças de cristal. Eu achei ela muito linda, porque assim, os meus copos são todos coloridos. Então, eu acho que uma coisa, assim, mais neutra, né? Pra você fazer uma mesa aposta, receber uns amigos, eu acho que fica mais interessante. E foi um jogo com seis, gente. Foi 30 reais. Eu fui por causa dos 30 reais. Porque eu era doida por um joguinho desse, dessas tacinhas. Mas sempre foi muito caro. Então, quando ela falou que tava 30 reais, gente, eu... Olha, eu atazanei tanto o meu marido que ele falou, vamos! Vamos comprar o seu negócio. Aí eu cheguei lá, aí ele me deu o incentivo da bandeja e foi, né, gente? Aí eu apertei aí a tecla do vai e foi. Então, foi isso aí que eu comprei. Mas, ao todo, eu gastei lá 140 reais. Então, se você for pensar que você tá renovando a sua casinha com só 140 reais, a gente acaba valendo muito, muito a pena. E aí, gente, nessa onda aí da nova decoração, vocês sabem que eu amo café. Quem me acompanha sabe que eu sou super fã de café com leite. E vocês sabem que as minhas garrafas eram todas coloridas, né? Então, eu tinha uma rosa e uma verde água. Não que a sua garrafa precise ornar com a sua decoração. Mas eu acho que se estiver em harmonia, é melhor. Mais um item rose gold. Não, tem mais dois pra mostrar pra vocês. Mas eu também não vou transformar toda a minha cozinha em rose gold, não. Porque daqui a pouco vocês vão ver só a rose gold aqui, né? E também, tudo que é demais sobra, né? E aí, o que acontece? Eu queria muito uma garrafa térmica da Invicta, porque eu vim numa feira, se eu não me engano, em fevereiro. Ou foi em agosto do ano passado que eles iam lançar a garrafa rose gold. E quem disse que eu achava essa garrafa, gente, pra comprar? Fui em mercado, fui em vários lugares, não achei. Aí a Pri, desse Instagram maravilhoso que eu vou deixar aí pra vocês, ela me indicou o Carrefour. Mas eu fui no Carrefour e também não tinha. E aí eu resolvi entrar no site da Invicta. E aí eu achei, gente, a minha garrafa térmica rose gold. Ela é linda, gente. Olha que linda essa garrafa. Fala pra mim se ela não é chiquérrinha, né? Eu amei. Eu tenho duas garrafas dessas. Eu tenho uma rosa e uma verde água. Só que elas são de 400ml. Então é pouco demais, gente. Você faz uma garrafa dali, na hora do almoço já não tem mais café. Essa aqui é maior, é 700 e pouco. Quase 800ml. Então eu achei super útil, assim, sabe? Além de ter um produto que eu queria muito, que é essa garrafa, porque ela é muito bonita. Eu acho que ela vai trazer utilidade pra minha vida. Porque eu gosto muito de café com leite. Muito, muito, muito. Porque minha companhia sabe. Então, assim, é um saco ter que ficar fazendo café duas vezes por dia, às vezes até três. Então eu acho que aqui eu vou conseguir aí fazer menos café por dia. E eu achei ela linda. E eu peguei uma promoção no site que era assim. Se você comprasse só ela, ela saia por 74 reais. Mas, se você comprasse um combo deles, saia por 100 reais e o frete grátis. Porque só ela dava um frete aí de 17 reais. Então eu não compensava. Dava aí 80 e pouco, quase 90. E aí não vinha nada de brinde. Então eu comprei esse combo, ganhei o frete grátis. Então veio a garrafa. Veio esse açucareiro pretinho. Que eu confesso que não vi graça nele. Mas como veio, né, gente? Ele é freitinho. Dá pra combinar com a nova decoração. Enfim, ele veio. E veio esse pote lindo que eu já coloquei aqui uns biscoitinhos. Ele é plástico aqui em cima. E aqui ele é vidro. Então achei super legal. Então esse combo das três peças, ele saiu por 100 reais e frete grátis. Então vai lá no site da Invicta. Eu não sei se tem mais, né, dessa cor. Se eu não me engano, eu olhei e tava esgotado. Mas, de repente, eles já aí, já colocaram mais estoque. Enfim, compra lá e compra aí pra vocês. Porque ele é lindo e eu tô super satisfeita. E pra finalizar, gente, eu vim mostrar pra vocês um presente que eu ganhei do meu marido de Dia das Mães. Inclusive, eu vou falar de novo, novamente, 10 mil vezes e toda hora. Que quem me acompanha no Instagram já viu. Que foi o meu liquidificador Rose Gold. Gente, ele é muito pesado. Da Oster. Foi um super presente, assim. Meu marido, ele detesta, confesso, me dar presentes de casa. É, de datas, assim, aniversário e tal. Mas eu amo, então, assim, a gente sempre entra numa briga. Porque ele fala, escolhe um sapato, escolhe uma bolsa. Mas eu queria um liquidificador. Vocês sabem que eu tinha um amarelinho da cadência. Eu tinha um amor por aquele liquidificador, gente. Mas ele é muito, muito, muito lencinho. Ele não estava cumprindo aí com o que prometeu. Eu não estava cumprindo aí com as suas obrigações. E eu tive que substituí-lo. Então, eu, né, enfim. E aí, eu quis muito esse, gente. Eu tinha amor por esse liquidificador. Eu chegava nas vitrins, assim, das lojas. E ficava assim, ó. Um dia. Eu cheguei a colocá-lo até na minha wishlist aí de ano novo. Pedir pra Deus. Porque tudo que eu quero, gente. Tudo, tudo. Seja uma coisa bem pequenininha, assim, pra minha casa. Ou uma coisa muito grandona. Eu sempre coloco aí nas mãos de Deus. E se ele acha que é tempo. Se ele acha que é necessário realmente eu ter. Acaba acontecendo. Deus acaba preparando aí uma oportunidade. Foi o que aconteceu no liquidificador. Consegui convencer o marido. Ele comprou no site do Submarino. E ainda é muito melhor, gente. Porque, assim, a gente conseguiu o trete grátis. Então ele comprou, pagou R$260, R$159,90. E ainda ganhou frete grátis. Sendo que em lojas físicas, que a gente queria ver. Porque a gente já compra o que é pegar, né. Tava R$399. Falei, não, eu me nego. Eu acho que o máximo que eu dou é R$260,00, assim, chorando. Eu falei pra ele, não, você não vai comprar. A gente vai esperar e vai comprar pela internet. E acabou pegando frete grátis lá no site do Submarino. Então valeu super a pena. Então foram essas comprinhas novas aqui. Super, ultra, mega acumuladas. Que eu fiz aqui pra nossa nova cozinha. Os vídeos da reformulação da cozinha estão sendo gravados. Fiquem tranquilos. Não tem nada de extraordinário. Aqui não tá acontecendo nenhuma obra mirabolante. É porque eu gosto de compartilhar, de inspirar com vocês. Eu gosto de trazer aquilo que eu faço com as minhas mãos. E aí você também pode fazer na sua casinha. Com um precinho super barato. E sem fazer muita sujita, né. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Não esquece aquele like do amor que me ajuda muito. E ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do canal. Gostou, tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Que eu vou responder vocês com muito carinho. Se inscreve no canal. E acompanha no Instagram. Porque é onde eu posto todas as lindezas aqui, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau.